Depois de passar a vida toda numa comunidade hippie sem saber quem era o seu pai, Vincenza, uma garota que acabou de completar 18 anos, aproveita que sua mãe fez uma viagem para a Índia e escapa para o mundo real na busca da verdade sobre o seu pai. Paz em Dobro é uma aventura adolescente brasileira com tons de comédia e de drama protagonizada pela Maísa, aquela menininha irritante do programa do Silvio Santos, que cresceu e se tornou uma artista extremamente carismática. Tão carismática que fechou um acordo milionário com a Netflix e Paz em Dobro é o seu primeiro trabalho para o serviço de streaming. E, sendo o seu público o de meninas adolescentes, não poderíamos esperar nada muito desafiador do enredo de Paz em Dobro. É uma história bobinha e sem peso em que tudo parece dar certo para a protagonista, nada tem consequências. Ela decide descobrir o pai e vai. Imediatamente dá tudo certo, todo mundo que ela conhece é bonzinho, gente bonita e feliz, ela arruma casa e comida, mesmo sem ter um tostão no bolso, assim, assim. Não tem rejeição, não tem obstáculo, não precisa conquistar ninguém. A aventura de Vincenza é fácil demais, não existe conflito, não existe suspense. O enredo não nos faz se preocupar com ela em nenhum momento, por nada. Ela arruma um pai, ele aceita, arruma outro pai, ele aceita, seu namoradinho é bonzinho, ela tem ótimas ideias, ela tem a solução para tudo, salvo o carnaval do Rio de Janeiro, e sua mãe aceita tudo, e no final, tudo termina muito bem para todo mundo. Todo mundo se aceita, a vida segue feliz, sem nenhum arranhão. Como eu disse antes, eu sei que o público de Paz em Dobro são meninas adolescentes, fãs da Maísa, mas precisava mesmo de quatro roteiristas para entregar isso? E se o drama não existe, a comédia parece ter sido jogada só para fazer o tempo do filme render. A cena da escada rolante ou do guru via Skype não tem graça, não acrescentam. Com medo de ousar, o filme não sai da zona de conforto. O único ponto interessante que fica é que a mãe da Vincenza passou a régua no carnaval de 2003 e pegou todo mundo, mas isso não fica nem implícito no enredo. A Maísa é carismática sim, merece todo o sucesso que tem, mas precisa crescer um pouco como atriz. Por mais que ela tenha experiência em novelinhas infantis, as expressões dela no filme se concentram a olhares suaves e sorrisos cheios de dente. Mas eu estou aqui discutindo o sexo dos anjos. A Maísa é uma fofa e provavelmente só isso basta para o seu público. De qualquer maneira, esse público um dia vai crescer e se eu fosse seu agente, eu a mandaria estudar em alguma escola gringa de interpretação, ainda mais com a bolada milionária que ela ganhou. Mas me diga aí, quem vai chegar mais longe? A Maísa ou a Larissa Manoela? Olha eu aqui querendo criar treta entre as adolescentes. Deixa o seu comentário e se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo. Eu estou tentando sacanear o algoritmo do YouTube. Eu estou tentando sacanear o algoritmo do YouTube, que tem me ferrado faz uns meses. E aí, já se inscreveu?